Opa já não vai tomar vocês! Salve, salve galerinha do canal Vamos lá para a minha vida aqui no canal Mavis e Guilherme Vamos lá para a minha vida Bruk e Rave Bruk e Rave galera Vamos jogar Bruk e Rave Bruk e Rave A história está com uma história legal aí Só que a internet no celular da minha vizinha não está pegando A gente vai passear A gente vai passear com os nossos pets O Drame não decidiu gravar O Drame não quer gravar? Olha gente, estou escondido Quem tem celular para gravar? Só o vídeo compartilha no Youtube Não esqueça de deixar o like no canal Se inscrever no Facebook O que ele está fazendo no mato aí? Ele está fazendo popô Caquinha fazendo caquinha Vai caboclo Só se inscrever no canal para ficar de boa aí legal Não Já acabou? Acabou, tchau Compartilhe nosso vídeo Deixa o like Marque o sininho Deixa o like Vai tomar banho, cachorrinho Tá, vamos lá, vamos lá Dá banho aí no... Qual o nome dele, filho? Hum... É... Shade 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 pulga Shade carapato Ele não tem carapato Tá tomando... Ele tá sendo bem cuidado mesmo? E é isso Pois é pessoal A gente ia fazer um negócio bacana aí Brookhaven Só que... A internet não está ajudando hoje E é isso Tá, vamos lá, tá bom, tá bom Vamos passear Tá bom, tá bom Vamos passear Vamos Vamos passear Vamos passear A gente vai primeiro A gente vai passear Bora comer alguma coisa? Vamos Bora comer alguma coisa? É... É... Bora ver se a gente acha alguma coisa para ele comer Pra... Calma Uau... Mola, roda E aí pessoal E isso serve aí Tem gente pra porra, né filha? E aí já Tem muita gente Olha para a velocidade Eu tenho uns caras aí Eu... Tem uns caras... Mostra lá o pessoal mais Olha as pessoas... Calma... É mais perto ali Vai lá, vai lá mais perto lá Caraca pessoal A gente tem policial aqui Roubaram o banco, é? Não... Lembra quando a gente fez... Se fez de policial para roubar o banco? Não Não Roubaram o banco! Vamos lá O nosso... O nosso au-au O nosso pet pessoal Ele detecta se... Se o cara estão fazendo alguma coisa de errado Sim Confia E ele não tá... Não viu nada, então... Vamos... Vamos pedaço de tarro aqui, ó O ninho... Pronto E o cara pensando que ia roubar o carro A minha vizinha acabou que Acabou pegando o carro do cara Eu vou fazer esse batido O que tem que o nosso pé? O que tem que o aval comer aí? Tânia, roubado o nosso banco Não acredito, cara Esses caras não tem o que fazer mesmo A tia Vai, aval Tira do chão e vamos troçar a tia Come aí, aval Tome a tia, aval É muita ansia a cidade de Brookhaven Esse pessoal de Brookhaven Tá muito agressivo, né, mãe? O pessoal é muito bravo Acabamos Não sei porque os caras ficam Com esse vandalismo, rapaz Espera, cadê o dinheiro? Deixa eu pegar o dinheiro É que dá gojeta O pessoal do estate deixa a gojeta Espera, é dinheiro Um dólar Um dólar é quase um milhão de reais, né, filha? Ajuda? É mesmo? Agora vamos embora Vamos passar no shopping Vamos Vamos passear no shopping Vamos passear Eu tô aqui tentando ainda Achei Eu quero o meu carro de volta Quero teu carro de volta Quero o meu carro O Sonic ali, ó O Sonic ali, ó O Sonic ali, ó O Sonic... Ele vai roubar o bando O Sonic, pra que isso? O Sonic, a gente tá te filmando O Sonic, você vai pra cadeira O Sonic, para com isso, rapaz Que agressividade é essa? Pega ele, au-au Pega ele, au-au Pai, que que é isso, pai? Tem um tomate O que que aconteceu aí? Não sei O que que aconteceu aí? Fala pro Shade Fala pro Shade morder ele Shade, ó Shade morder ele Abre o Shade Prender o Shade? Não Meu Deus Depois eu quero fazer um vídeo Tomar o bruxo daqui Eu quero abrir Tu não consegue abrir mais, né? É, não dá Ah, ele deve ter um cartão especial, filho meu Tá bom, então vamos pro shopping Tá, vamos lá Vamos pro shopping passear Depois nós descobre Como abrir esse lavador? Depois nós descobre Vamos lá Caraca, eu não consigo entrar no celular Uuuu Vai Atrapalhados Tá, beleza Que lindo Uh, consegui É Vou já entrar Vou já entrar Vai, pai Eu tenho que entrar aí Bate papo Continua o vídeo aí Aqui Shade, você tem que entrar em pau do lugar Hum Aqui Vamos, vamos, vamos Tem muita gente nesse servidor Mas olha aí Olha o que diz Cadê? Não tem opção de entrar Não tem Muita gente Tenta esperar Deixar aí Gente, tu tá voando Para de voar menino Tá, vamos lá Senta direito Vamos lá em cima Vamos lá em cima O Shade voando ali Vamos me Vamos tomar uma pizza Pegar uma pizza aí Para a gente ir comendo Na viagem E atrapalhamento Bate papo Uou Tem ninguém Dei para me tolerar É só o Shade mesmo Vamos desfilar É, quebrou as pernas Nossa Vamos desfilar Desfilar E é isso Ah, tem uma coisa de Vai, desfila aí Tá, mas deixa aumentar A minha velocidade Vou me matear Tam, 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 tam Tam, 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 tam Hey Eu? Tam, tam, tam É, vou te matear Eu vou ficar belíssimo Que lindo Vou ficar esbilliful Pronto, já estou pronto É só deixar Despedar esse dinheiro Que estondido Do banco Porque, né Tu pegou muito dinheiro, né, filha É E leve Youtube Tam, tam, tam O papai tá desfilando O papai tá desfilando Ele A competição de pet Tam, tam, tam A competição de pet Tam, tam, tam Né, minha vizinha Tam, tam Yeah Ah, nessa competição Tu vai ganhar Filha que só tem tudo Tam, tam, tam Tam, tam Tam, tam Tam, tam, tam Hey Tam, tam Olha aqui, ó Nem Tam, tam, tam Nem tem ninguém Aí Aí Foi, foi, foi Deixa eu Deixa eu Tam, tam, tam Eu vou entrar Tam, tam, tam Tá, fala Pode edição Pode edição Voltamos 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 Falei pra você, pessoal Que o seu vídeo ia ser top Vem com a internet caindo Olha aí, ó Tam, tam, tam Agora sim Agora o vídeo ia ficar top, pessoal Vamos Vamos lá, vamos lá Vamos passear, minha vizinha Vamos passear Vamos, vamos, vamos O que que tu já fez sem mim, hein? É... Eu fui no cinema E eu tô dançando Verdade Vamos aqui em cima Vamos aqui em cima Vamos Eu também tomei uma pizza Ah, você de bom Olha, tem programa de TV Vai, me grava Bora, me grava Vem, meu vizinha Eu vou dançar aqui em cima Me grava Bom dia, gente Bom dia, pessoal Hoje com as notícias Meia vizinha, papai Então Dançando no jornal Do meu, do seu Sim Do nosso dia Do nossa tarde E da nossa noite Sim, boa tarde, gente Ou boa noite Na sua cidade Hoje vai ter uma previsão do tempo Que vai chover pro dia todo Tchau Hum, interessante, né? E a gente tá dançando Porque a gente é influência Dançando 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 A gente é influência A gente A gente É tudo, né, filha? E é A gente A gente faz tudo Ah, que top Ai Mas como é que eu paro de dançar agora? Agora você vem aqui E para Não tem um Preciso parar, ó Parou Parou Agora é sério, pessoal Agora é sério A notícia de hoje é Sim É Que nós temos o canal mais divertido do YouTube É Sim Sim Agora vamos lá Que é o canal Viziquilame Yeah E esse foi o super Notícia Esse super Não foi o final do vídeo, não, pessoal É a notícia, gente Foi a notícia Tá, vamos lá na escola A gente vai fazer Entra no meu taro Finalizar o vídeo Com a competição De natação De pet Sim Caraca, essa brincadeira Mas deu 10 minutos Já, né É isso Vamos, vamos, vamos Só se inscrever no canal Aqui? Não, lá na escola Na escola Não, vou mandando Escreve no canal Quem for mais rápido ganha Bora, Shady Bora, Shady Minha mãe Eu vou cantar Eu ganhei Chegamos aqui, pessoal Olha, pai Cadê a piscina? Escolhe a piscina aí Cadê? Olha, tem um negócio de competição aqui Vamos tentar Vamos tentar Dá pra fazer? Dá É bom que nossos pets conseguem fazer Será? Vem pra cá Eu ganho Aqui não dá A gente começa por aqui, ó A gente começa Ah, por outro lado? Então vamos começar aqui, ó Ah, por aqui? Ó Hum Vem pra cá Tá Vai, Shady O Shady é top Tá, vamos finalizar Não, não Vai, Shady Vamos finalizar com a De água mesmo Vai, escolhe uma De água De aguinha Tá Qual é a de água? Dinástica Dance Basquetebol Qual é a de água? Esse meeting Aí Meeting Não é E esse daqui? Não E o último? Último Aqui, ó Pô Pô, é esse mesmo, pessoal Tá, vamos lá Nas tuas marcas aí Ai Eu já tô aí Calma Fica aí que a gente vai Pular do De uma super altura Começar com um super salto Vem, vem Tá, vamos lá Vamos lá Cadê a tua baiota daqui? Vamos lá, Shady Vamos lá, Shady Vai, minha vizinha Pula que eu vou pular Atrás de ti, vai Calma Tô chorando Depois eu vou ganhar Vai Ô, mei, Zé O salto mais lindo Com o pet É Eita Foi eu Tá, agora Vamos finalizar com uma Cus puta de natação Vamos Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Vai ficar aí? Vou Tá, vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá A mei, Zé Pro A mei, Zé Pro 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 Dois Um Valendo E aí Lá vou eu 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 Adão tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Volta, volta, volta Mei, vizinha Bora, Shady Bora, Mel Voltei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei A mei, vizinha é pró A mei, vizinha é pró Pró, 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 pró E o futebol? Tá, vamos finalizar o vídeo agora, pessoal Então esse foi o mega, super, super, super vídeo Espero que tenham gostado Chegou aqui Obrigado por assistir Se Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Não, você não pode Se inscrever no Facebook Fica lá perto de mim lá Que eu tô super bonita Super bonita Eu tô super bonita Eu sou você, minha vizinha Ah, tá, então eu vou ser aninho Entendeu? É, respeite Papai, papai, mamãe E que o criador vai ser todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Deixa o like Deixa o like Tchau Compartilhe Compartilha nosso vídeo Deixa o like Tchau Tchau Deixa o comentário Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Até Tchau Tá, pode parar